Aí tu vai lá, eu tava com ela. Ai, gente, mas que famatório é esse? Pelo amor de Deus. Ah, dona da favela. É, favela. Não, não tô conseguindo nem me concentrar nos meus estudos. O que? Entra no Telecurso 2000? Tá achando o quê? Mulher de hoje tem que ser completa, tá? Não é só silicone, não. Tem que, ó, sabedoria. Tanto que tá bem incompleta, né? Que o silicone tá aí, agora a sabedoria tá no... Olha! Aí! Boa, mãe! É isso mesmo! Vambara, vambara e não se mistura com essa jantar. Jantária, jantária! Ah, tá achando que ia ser uma droga? Vá pra porra! Ó, e outra coisa que eu vou te dizer. Você sim, devia ter sabedoria pra criar seus filhos, tá? E eu tenho. Já mandei todos eles casar com os políticos. Políticos? É, que ganha dinheiro fácil. É, porque fica se aproveitando dos inocentes, né? E tu faz o quê com o canário, hein? Ah, ele que se aproveita do meu corpo, lindo. E é ruim de aproveitar que ele tem uma aneixiga de pinto. Ah, não, nem conhece ele. Ah, é isso mesmo. Que eu já venho tomando banho. Tu me desce, hein? Sua pirãe. Vagabum. Tá. Vá. Ah, deixa o saco. É careta. É patético. Não, toda relação tem que ter uma apimentada. Gente, mas sempre sou eu que dou mais. Diz que eu peguei a parte até passiva. O que é isso, mãe? Você está metendo nas minhas intimidades? Não, estou falando da pessoa que doa mais na passividade. Ah, tá. Eu estou tão esbaratinada que eu até entendi tudo errado. É isso mesmo, dona Graça. Ela sempre entende outra coisa, né, Maico? Uma vez eu falei pra ela assim, dá na minha cara. Dá na minha cara. Um tapa. Assim, um beijinho de amor. Ela virou a mão na minha cara, meu ouvido ficou zunido, meu queixo barraço. Palhaça, mãe. Ela que disse, bate, amor. Bate. Eu falei. Eu não falei. Cara, vai que negócio, hein? Agora virou uma modinha. Agora fica batendo na hora que está fazendo amor. Ei, palhaçada. No dia desse, estou eu lá. Quase na coisa do mundo. Aí o homem foi. Ah, tá. Fala, me deu entupida. Ai, que legal. Não é minha cara, não. Ah, mas já eu adoro uma forradinha de amor. Se por algum acaso te baterem enquanto está fazendo amor, eu não sei. Se a pessoa, ela tá ralar, tá aqui empolgada. Vou fazer o homem. O homem tá aqui empolgado, ainda tá com o joelho fechado. Ele, filho, porra! É Maria da Penha. Foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Peraí. Ai, meu pai. Eu já estou namorando o Michael há um tempo. Eu não lembro de ter visto você. É mesmo? Não, ué. Gente, dá licença. Ele é igual vitrine de joalheria, vê com os olhos, sem tocar. É, 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 é. Pode deixar, fica à vontade. Eu não ligo, não. Tô aí. Mas eu ligo, tá? Eu ligo bem. Tá bom que isso aqui desses dois aqui não presta. Mãe, me respeita, tá? Mas para! Para de ciúme! Não quer saber de ciúme! O que é isso? Para! Para você, sabe? Ela quer saber? Eu preciso sair, eu preciso sair, eu tô... Calma, Michael! Calma, Michael! Calma, Michael! Eu não tenho nenhum espaço. Vem, Brito, ficar louco forte. Vem, Brito, calma. Calma. Dá licença, excuse me. O quê? Vem cá, você não tem, assim, vontade de... Hum? Posar, né? De modelar, tirar umas fotos, papapá, papapá. Não, não, não. Não, que isso, imagina, eu sou uma pessoa muito tímida, né, Graça? Não sei nada. Eu sou, sou uma pessoa tímida. A Graça sabe disso. O meu filme dá namorando com uma piranha, meu filho. Porque tu tá sendo uma vagabuna em cima do Claudio. Claudio. Calma, a reação. É difícil, querida, é difícil. Nada agrada esse homem. Ele é muito exigente, o Darcy, sabe? Eu tô muito chateado mesmo. Mas eu vou mudar, Brito. Tu quer mudar? Eu quero. Então eu vou te dar uma dica. A clínica clandestina aqui da comunidade tá fazendo promoção. Não. Garoto fizeram um pacote baratinho de limpa, xiração. De silicone. Eu mesma fui lá, quero dar um up na minha bereza. Faz isso rápido, viu? Tá parecendo. Gracinha, né, Maico? Tu tá se achando a rainha do gelo, né, Froze? Presta atenção, Fiona. Eu tô realmente precisando dar uma mudada, sabe? Sabe o que eu vou fazer? Quê? Eu vou botar peito. E eu vou ganhar uma irmã travesti. Ué, não é novidade que ele quer? Não é coisa nova? Pois então eu vou ser radical, Brito. Ai, peraí, gente. Eu ouvi direito. Vocês estão falando que as próteses estão em promoção? Meu Deus do céu. Fala isso. Eu tô precisando trocar as minhas. Ô, Sueli. Para de ser invejosa que você já tem peito. E eu vou viver essa experiência pela primeira vez. Ah, mas o meu já tá muito apalpado. Preciso trocar. Tranquiloso, Sueli. Pelo amor de Deus. O que tá acontecendo aqui, hein? Tu vem aqui pra fora fazendo escândalo com essa piranha? Me deixa, mãe. Me deixa, tá? Me deixa que eu vou correr atrás dos meus sonhos. Ah, eu sou piranha, é? É, sim. É, se eu sou piranha, o crowd é o quê? Tu tá ensinuando o quê de mim, minha querida? Que eu e o crowd é o quê? Eu sou a vaca. Eu não tô ensinuando nada. Até porque eu sei muito bem que o crowd tem bom gosto, né? Mas você fica em cima dele que nem um urubu na carniça. Tu quer ver tu virar uma carniça? Tu quer ver tu virar uma carniça? Que o urubu vai vir em cima de um tô? Tu quer ver? É ruim, eu só acho o crowd de uma pessoa boa. Por isso que eu gosto dele. O menino bom, que tem um músculo, que já tá com um short molinho, viu? Mói! Mói, para! Tá maruca? Olha só, o Maico foi bem na anacrínica, que eu rocapeito. É. Mentira. Foi. Meu Deus, como assim? Deixa eu botar peito. Meu Deus do céu. É. Eu tô nervosa. Acho que... Vamos pra dentro. Eu? Tchau, sério. Depois me conta. Tá. Vou te contar forra nenhuma. Tu me deixa, hein? Tu deixa a minha família, que eu vou te botar um olho gordo com a minha chubaca, hein? Pelo amor de Deus, tá ficando doida? Ah, é? Aê, vou começar meu expediente, hein, bro? Ah, é? Pra você que tivesse cabalho de acabar, né? Fica na moral, que minha colega tá aqui. Aê, colega, tu faz tudo dentro do quarto que ela se chama de colega. Tá estrapalando, tu não acha não? Também não acho que tá estrapalando não. Tem a cara de uma menina, hein? Aí, deixa eu te falar uma parada. Se estiver construindo um negócio lá, me avisa. Me avisa que eu vou lá levantar o vergalhão pra você. Posso enfiar o vergalhão no seu tijolo. Porra, do que que eu enfio o vergalhão, brother? Quando eu tava segurada, você disse que era teu colega! Você não vai me encarar! Vai me encarar agora! Aí você vai me encarar! Marraia! Você não tá me vendo aqui não? Você não tá me vendo aqui também não? Que que é eu, hein? O que que tá acontecendo aqui, ô garota? Qual é a garota? Qual é a garota? Qual é a graça? Tu não tem nada com ele, pô! Porque ele não quer! A hora que ele quer, ele me come! O que é isso? O que é isso? Fala! O que é isso? Tu ouviu? Eu tô com uma mediunidade forte! Eu não tô entendendo também! Encostou o espírito de uma vagabunda em mim! Pois é! Eu não percebo! Tem nada a ver! Olha aqui, ó! Tu vê onde tu vai, hein? Eu vou embora! Onde que tu coloca essa língua e tu não me aparece aqui com um sapinho, hein? Eu não vou aparecer aqui com um sapinho! É mais fácil aparecer com um pereré! Acabou! Arraia! Vagabunda! Vagabunda! Eita porra! Vagabunda! Vagabunda! Para, mãe! Tá vagabundona! Eu tô com fome pra cacete! Eu tô varado, pô! Tu tem maior varão, meu! Ô! O que é isso? O que é isso que eu tô entendendo? Sai daqui! Tá demais essa entidade! Meu Deus, o que é isso? Acabou com chupadora! Ela é... Não! É... A bomba madeira da... Não aproveita pra comer um negocinho, hm? Eu fiz uma chubaca molho pardo e... Eu tô completamente louca! Qual o meu negocinho se a gente tá sozinho? Ih! Sofrente! Tá dormindo! Tá dormindo de olho aberto? Sonombra! Olha assada, hein? Deixa! Não vai ter como! Esquece! Esquece de comer agora! É que, no fundo, eu... Tava querendo mudar meu encanamento... Aí eu tava procurando cano de PVC... Ai! Ai, a gente não se preocupa com o que come, né? Quando vai sair um sofrimento! Sou! Ai! Tu tava aí esse tempo todo? Tô com prisão de ventre! É porque hoje... No meu café da manhã não teve mamão, né? E eu sou muito refém dessa fruta! Ah! Aqui, ó! Então você faz feira antes de vir pra cá! Cadê Michael? Foi virar travesti! Ai! Credo, você deixa isso ficar dentro de casa! É! Carranca! É pra espantar mal-olhado! Que história é essa travesti? Cadê Michael? Eu quero meu homem! Olha, isso acho que vai ser um pouco mais difícil dele que alcançar! Por quê? Tá? Tô tentando! Ué! Tá tentando, tá tentando! Então eu acho melhor tu tentar com a marraia ou com o Claudio? Com o Claudio não! Pode parar porque tem uma laje pra eu bater, eu preciso meter o pé! Com licença! Oi! 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 Então eu sei carregar saco! Oi! Saco de areia! Ó! Maldade! Não pode ficar tranquilo que do meu saco eu tomo conta mesmo! De areia! O saco é meu, eu dou conta! Tá bom! Vamos parar com esse negócio de saco! Quem tá ficando de saco é cheio! Sou eu! Tá satisfeita? O que que houve? Tu tá satisfeita com o que tu fez? Tá ligado minha mulherzinha que tava aqui comigo, brother? Aham! Discutir com ela, passou um maluco levando a retrovisão! E você deixou barato? Meu irmão! Meu irmão o que? Primeiro que eu não tô falando contigo! Ai! Ai! Chupa! Eu queria morder a orelha dele, brother! Aham! Ai, Jesus! Olha aí! Dá um golpe! Eu vou tirar lá do judô! Ai, família! Tá tudo muito dolorido ainda! Ai, me dói tudo! Acabei de colocar peito. Mãe! Vai, vai, vai. Mãe! Para, Marco! Para com isso, tu sabe que a mamãe é mó dramática! Mãe! Mãe, olha eu! Meu Deus! Levanta, bicha, que quem desmaia sou eu. Vai pra porra! Quem desmaia aqui é ela, bicha! Vai pra porra! E tu para de me remedar, Louro José! Cuidado! Olha aqui, por que um peito só? Foi o que meu dinheiro deu, né? Olha aqui, eu vou nessa, tá, gente? Tá. Eu vou dar uma saída aí. Com licença. Ai, gente, mas que famatório é esse? Pelo amor de Deus! Ah, dona da favela! É, favela! Não tô conseguindo nem me concentrar nos meus estudos! O que? Entra no Telecurso 2000? Tá achando o quê? Mulher de hoje tem que ser completa, tá? Não é só silicone não, tem que, ó... Sabedoria! Tanto tá bem incompleta, né? Que o silicone tá aí, agora a sabedoria tá no... Olha! Ai! Boa, mãe! É isso mesmo! Vambora! Vambora e não se mistura com essa jantária! 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 Pfff! Ah, tá achando que ia ser madruga? Vá pra porra! Ó, e outra coisa que eu vou te dizer. Você, sim, devia ter sabedoria pra criar seus filhos, tá? E eu tenho! Já mandei todos eles casar com os políticos! Políticos? É, que ganha dinheiro fácil! É, porque fica se aproveitando dos inocentes, né? E tu faz o quê com o canário, hein? Ah, vai! Ele que se aproveita do meu corpo! E a rude aproveitar que ele tem uma anexca de pinto! Vambora! Vambora! Nem conhece ele! É isso mesmo! Que eu já venho tomando banho! Ah! Tu me... Ei, sei! Suavirões! Vagabundo! Vá! 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 É careta! É patético! Toda relação tem que ter uma apimentada! Gente, mas sempre sou eu que dou mais! Diz! Diz que eu peguei a parte até passiva! O que é isso, mãe? Você tá metendo nas minhas intimidades? Não! Tô falando da pessoa que doa mais na passividade! Ah, tá! Eu tô tão desbaratinada que eu até entendi tudo errado! É isso mesmo, dona Graça! Ela sempre entende outra coisa, né, Maico? Uma vez eu falei pra ela assim... Dá na minha cara! Dá na minha cara! Um tapa! Assim, um beijinho de amor! Uma coisa... Ela virou a mão na minha cara! Meu ouvido ficou zunido! Meu queixo de barraço! Palhaça! Mãe, ela que disse... Bate, amor! Bate! Eu falei! Eu não falei! Para! Vai que negócio, hein? Agora virou uma modinha! Agora fica batendo na hora que tá fazendo amor! Ei, palhaçada! No dia desse, eu tô lá... Quase na coisa do homem! Tá! Aí o homem foi... Não, tá! Pode me dar entupida! Isso! Ah, entendi! Não tá na minha cara, não! Ah, mas já! Eu adoro uma forradinha de amor! Se por algum acaso... Te baterem enquanto tá fazendo amor, eu não sei! Se a pessoa, ela tá ralar... Tá aqui empolgado! Vou fazer o homem! O homem tá aqui empolgado e ainda tá com os olhos fechados! Ele lhe fala... Porra! É Maria da Penha! Foi assim mesmo! Foi assim mesmo! Foi assim mesmo! Gente! Peraí! Ai! Ai! Eu já tô namorando o Michael há um tempo e eu não lembro de ter visto você! É mesmo? Não! Ué! Gente! Dá licença! Ele é igual vitrine de joalheria! Vê com os olhos! Sem tocar! É! Pode deixar! Fica à vontade! Eu não ligo não! Tô aí! Mas eu ligo! Tá? Eu ligo bem! Tá bom que isso aqui desses dois é que não prestam! Mãe! Me respeita, tá? Mas para! Para de ciúme! Não quero saber de ciúme! Que isso! Para! Para você! Sabe? Eu quero saber! Eu preciso sair! Eu tô... Calma, Michael! Calma, Michael! Calma, Michael! Não tem nenhum espaço! Vem, Brito! Fica muito forte! Calma! Calma! Vai licença! Excuse me! O quê? Vem cá! Você não tem, assim, vontade de... Posar, né? De modelar, tirar umas fotos, papapá! Não, não, não! Não, o que é isso? Imagina! Eu sou uma pessoa muito tímida, né, Graça? Eu não consigo... É só! Sou uma pessoa tímida! A Graça sabe disso! Meu filho me dá namorando com uma piranha, meu filho! Porque tu tá sendo uma vagabuna em cima do Claudio! Claudio! Calma! Calma! Reage, mana! Reage! É difícil, querida! É difícil! Nada agrada esse homem! Ele é muito exigente, o Darcy, sabe? Eu tô muito chateado mesmo! Mas eu vou mudar, Brity! Tu quer mudar? Eu quero! Então eu vou te dar uma dica! A clínica clandestina aqui da comunidade tá fazendo promoção! Não! Garoto fizeram um pacote baratinho de iri pra xeração! De silicone! Eu mesma fui lá, quero dar um up na minha berença! Faz isso rápido, viu? Tá parecendo! Gracinha, né, Maico? Tu tá se achando a rainha do gênero, né, Froze? Presta atenção, Fiona! Eu tô realmente precisando dar uma mudada, sabe? Sabe o que eu vou fazer? Quem? Eu vou botar peito! Ah! E eu vou ganhar uma irmã travesti! Ué! Não é novidade que ele quer? É? Não é coisa nova? Pois então eu vou ser radical, Brity! Ai, peraí, gente! Eu ouvi direito que vocês estão falando que as próteses estão em promoção? Meu Deus! Meu Deus! Eu tô precisando trocar as minhas! Ô, Sueli! Para de ser invejosa que você já tem peito e eu vou viver essa experiência pela primeira vez! Ai, mas o meu já tá muito apalpado! Eu preciso trocar! Que nojo! Sueli! Pelo amor de Deus! O que tá acontecendo aqui, hein? Tu vem aqui pra fora fazendo escândalo com essa piranha? Me deixa, mãe! Me deixa, tá? Me deixa que eu vou correr atrás dos meus sonhos! Tchau! Ah, eu sou piranha, é? É sim! É, se eu sou piranha, o crowd é o quê? Tu tá insinuando o quê de mim, minha querida? Que eu e o crowd é o quê? Eu sou a vaca! Eu não tô insinuando nada, até porque eu sei muito bem que o crowd tem bom gosto, né? Mas você fica em cima dele que nem um urubu na carniça! Tu quer ver tu virar uma carniça? Tu quer ver tu virar uma carniça? Que o urubu vai vir em cima de tu? Eu quero, vem ver! Tu quer ver? É ruim, eu só acho o crowd uma pessoa boa! Por isso que eu gosto dele, o menino bau... Que tem um músculo, que... Que já tá com sorte molinha, viu? Mói! Mói, para! Tá maruca? Olha só, o Maico foi bem na na crínica, coroca-peito! Mentira! Foi! Meu Deus! Como assim? Ele foi botar peito! Meu Deus do céu! É! Eu tô nervosa! Acho que... Vamos pra dentro! Eu... Tchau, você... Depois me conta! Tá! Vou te contar forra nenhuma! Tu me deixa, hein? Tu deixa a minha família que eu vou te botar um olho gordo com a minha chubaca, hein? Pelo amor de Deus! Tá ficando doida? Aê! Vou começar meu expediente, hein, bro? Ah, é? Pra você que tivesse acabado de acabar, né? Fica na moral, que minha colega tá aqui... Aê, colega? Tu faz tudo dentro do quarto com ela, tu chama de colega... Tá extrapolando, tu não acha, não? Também não acha que tá extrapolando, não? A cara de uma menina, hein? Aê, deixa eu te falar uma parada. Se tiver construindo um negócio lá, me avisa. Me avisa que eu vou lá... Levantar o vergalhão pra você. Posso enfiar o vergalhão no seu tijolo... Pô, do que que eu enfio o vergalhão, brother? Com a segurada você disse que era teu colega? Qual é o teu problema, meu amigo? Você não vai me encarar? Tá fazendo o quê, meu amigo? Tá fazendo o quê? Vai me encarar agora? Aí então você vai me encarar? Você não tá me vendo aqui, não? Você não tá me vendo aqui também, não? Que que é eu, hein? O que que tá acontecendo aqui, ô garota? Qual é a garota? Qual é a garota? Qual é a graça? Tu não tem nada com ele, pô. Porque ele não quer. A hora que ele quer, ele me come. Que isso? Que isso? Carlos? Que isso? Tu ouviu? Eu tô com uma mediunidade forte. Eu não tô entendendo também. Encostou o espírito de uma vagabunda em mim. Pois é. Eu não vou perceber. Não tem nada a ver. Olha aqui, ó. Tu vê onde tu vai, hein? Eu vou embora. Tu vê onde tu coloca essa língua e tu não me aparece aqui com um sapinho, hein? Eu não vou aparecer aqui com um sapinho. É mais fácil aparecer com um perereta, mano. Arraia, vagabunda! Vagabunda! Eita, porra! Congraça, vagabunda! Para, mãe! Tá vagabundona! Eu tô com fome pra cacete. Eu tô varado, pô. Tu tem mó varão, meu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô entendendo! Sai daqui! Tá demais essa entidade! Meu Deus, o que é isso? Acabou com o chupador, né? Ela é... Não, é... Acabou com a madeira da... Não aproveita pra comer um negocinho, hm? Eu fiz uma chubaca molho pardo e... Eu tô completamente louca. Qual é o meu negocinho? A gente tá sozinho. Ih! Sou Brite! Tô dormindo. Tá dormindo de olho aberto? Só não, Bra! Ela é assada, hein? Deixa. Não vai ter como. Esquece. Esquece de comer agora. É que, no fundo, eu... Tava querendo mudar meu encanamento. Aí eu tava procurando cano de PVC. Ai, a gente não se preocupa com o que come, né? Quando vai sair é um sofrimento! Vento, eu tava aí esse tempo todo? Tô com prisão de ventre. É porque hoje no meu café da manhã não teve mamão, né? E eu sou muito refém dessa fruta. Ah, aqui, ó. Então você faz feira antes de vir pra cá. Cadê Michael? Foi virar travesti. Credo, você deixa isso ficar dentro de casa! É. Carranca! É pra espantar mal-olhado. Que história é esse travesti? Cadê Michael? Eu quero meu homem. Olha, isso acho que vai ser um pouco mais difícil dele que alcançar. Por quê? Tá? Tô tentando, ué. Tá tentando, tá tentando. Então acho melhor tu tentar com a marraia ou com o Claudio? Com o Claudio, não. Pode parar porque tem uma laje pra eu bater. Eu preciso meter o pé. Com licença. Ei, ei, ei. Oi. Então, eu sei carregar saco. Oi? Saco de areia. Ó, maldade. Não, pode ficar tranquilo que do meu saco eu tomo conta mesmo. De areia. O saco é meu, eu dou conta. Tá bom. Vamos parar com esse negócio de saco. Quem tá ficando de saco é cheio. Sou eu. Tu tá satisfeita? O que que houve? Tu tá satisfeita que fez? Graça, vem cá. Vamos ficar noivo. Aí depois a gente escolhe junto a data do casamento. Não é legal? É legal. Você escolhe a data, eu escolho o ano. 2.090 que tu já morreu. Ô, mãe. Que que é? Casa com ele. Casa com ele. Quer dizer que se casamento fosse ruim, a Gretchen não tinha casado 19 vezes. E se fosse bola, não tinha separado 20. Olha aqui, Graça. Eu queria saber o que seria de você se não fosse eu. Rica. Olha aqui, Graça. Um dia eu ainda vou ganhar no jogo do bicho, aí você vai ver. Ai, você... Eu adoro quando você se aventura na comédia. Tu não tá sentindo nem dor de dente, mocinha, que só usa dentadura. Pai... Procura outro jeito de ganhar dinheiro. É porque trabalhando também, né, mãe? Parou, tá? Que que foi? Pode parar, ficar zoando com a cara do meu pai. Aqui, mãe, gritando comigo. Não vai mais gritar, não. É. Não vai gritar, não. Porque a casa é minha. Eu falo o que eu quiser. E quem eu mandar falar, também vai falar. Pode falar. Então, é isso mesmo. Não trabalha, não faz nada. Não faz porra nenhuma. Olha aqui, eu quero ver um programa de humor. Tá, tá. Eu quero ver um programa de comédia. Que eu gosto de rir, ó. Pra eu mimijar. Olha aqui, me deixa. Tá bom? Olha aqui, pega lá o biscoito pra mim. O senhor tem pregada. Como é que é? Ó, mãe, fala... Brite, um. Brite, varejei dois. Meu Deus! Tá louca. Seria na altura do nariz. Ela arrancou o pé. Saiu o pé junto. Olha aqui, mãe. Só pra te avisar. O biscoito está acabando. Ah, é? Quem é que tá comendo? É tu, Lula? Não quero ser fofoqueira não, hein? Mas eu vi moça na maior larica comendo biscoito. Vi mesmo! Tá falando a verdade. A Morsi tá comendo o meu biscoito? Olha aqui. O nosso catamento acabou agora. Você vai embora. Embora? Exatamente. Acabou. Vem cá. Ô, mãe, pelo amor de Deus. Tu não pode largar meu pai. Não sei o que não. A Grazi largou o caô. Eu não posso largar a Morsi. Por favor, né? Se deixou sem argumento. Ela lacrou agora. Vem cá que eu quero falar um negócio contigo. Sai daqui. Meu Deus, mas esse homem já fez tanta coisa pior. Na vida, você vai mandar ele no olho na rua por causa de um pacote de biscoito, mãe. É claro. Com mão da consciência, mãe. Com mão da consciência, é claro. Ele levou as duas coisas que dá prazer pra pobre. Uma delas quer fazer amor e a outra comer biscoito recheado, que é as duas coisas baratas. Ele levou, não tava dando atenção de nada. Vou dizer uma coisa pra você. Pensa bem. Eu moro aqui e aqui nessa casa aqui um lado é meu. É verdade. Tem o lado de fora. Não, mãe. Por favor. Por favor. Tchau, querido. Você e meu pai não tem pra onde ir. Você não pode mandar ele embora da nossa casa. Que nossa. Esse pronome está errado. Tu não sabe o que é pronome. É claro que eu sei, ignorante. É verificação do adjetivo gerúndio. Mas eu não tenho pra onde ir. A porta da rua, a serventia da cá. Então sai. Tá certa, mãe. Eu tô certa. Não grita comigo, não. Eu vou falar um negócio que já vai ajudar de vocês. Enquanto eu pagar as coisas dessa casa, os tributos e os bisipazep, quem é a dona dessa casa sou eu. Essa casa é minha. Nossa. Essa casa é minha. As troncinhas. Elas estão descontroladas. Elas estão descontroladas. Essa panela é minha. Elas estão descontroladas. Elas estão descontroladas. Gracinha. Aí vem o mocio. Queridinha, meu amorzinho. O que foi você? Que velho bobo. Quando fala num diminutivo, você que vai querer pedir dinheiro, né? Não, peraí. Desde quando que eu te peço dinheiro? Desde quando eu cometi o pior crime da minha vida. Graça, tu roubou alguém? Roubei minha paciência quando eu casei contigo. Ah, pra porra... Ó, mocia. Isso, Gracinha. Não faz assim comigo, não. Eu tô sempre contigo. Poxa, não faz assim. E daí que tu tá sempre aqui, mocia? A minha hernia também está sempre aqui e não fica me pedindo porra nenhuma, cacete. Porra, mocia, tu me deixa em paz? Você está igual a minha menstruação, porra. Menstruação por quê, graça? Quando chega, me incomoda. Quando atrasa, me preocupa. Cacete. Meu Deus do céu, mas... Gracinha, vem cá. Vem cá. Eu queria que você pagasse logo a dívida aí do bar, porque tu tá me deixando na seca, porra. Então estamos quites. Tu vive me deixando na seca? Graça. Fala. Paga logo essa dívida, porque o Frávio, ele não tá deixando eu tomar mais nada, que nem tu faz. Ah, não quer tomar mais nada? Tem um negócio que você pode tomar, que ele é de graça, se tu quiser. É? Vai tomar. Eu só não vou falar pra onde, porque eu sei que tem criança assistindo, senão tinha uma porra, mocia. Ah, que que é, graça? É eu, hein? Vai querer crescer tom de voz pra mim, ô porra? Ah... Meu Deus, dá licença, graça. Ah, fica à vontade. Ah, só. Meu querido, faz um favor pra mim. Será que você pode me cobrir ali de tarde? Porque eu preciso dar uma corridinha no banco, entendeu? Porque hoje é dia de receber, minha aposentadoria cai hoje. Então eu... Não vai dar, não. Eu tô agarradão aqui no bar. Ô, Geralda. É... Não, tô vendo um negócio aqui? O quê? Se tu quiser eu te cubro, porra. Na moral. Ih, tem gente boa pra cacete. Você? Pega o que que eu via de confiar em tu? Mas tu tá confiando na tua aposentadoria cair no dia certo, confiar em mim é lucro, porra. Olha, sua graça, eu vou aceitar o seu favor. Preciso do dinheiro pra pagar minhas contas. Aham. Então faz assim, eu te espero aqui depois do almoço, tá certo? Tá bom. É... Por volta de 14 horas eu tô aqui então, que eu almoço tarde às vezes, tá bom? Tá. Combinado. Tá bom. Cansado, viu? Olha essa comunidade... Que isso? Que porra é essa? Quem morreu? Não morreu. Não morreu ninguém. Então quem vai casar? Ó, se for casar já leva o pós, tá? Vou botar arroz dentro, porque arroz tá caro, cata tudo e vem. Não, mas não tem ninguém casando também não, né? Como assim ninguém casou, ninguém morreu? Porque o pobre só usa terno quando alguém casou ou é enterro? Ah, tu quer saber por que eu tô de terno? Quero. Porque eu tô cansado de ser humilhado aqui nessa casa. Entendeu? E eu vou procurar um emprego, eu vou lá pro centro procurar um emprego, tá bom? Centro espírita, né? Que pra desencarnar vai virar encosto. Oi, mãe! Porra! 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 Seriamente! Falei de encosto, velho assombração. Peraí, graça, graça. Você fica fazendo essas coisas... Senta aí, Brito. Você também. Senta aqui, por favor. Senta aí. Chamou. Olha aqui, graça. Você também tá caidaça, cara. Que porra é essa? Tá pra nascer homem que manda eu sentar e falar que eu tô caído. Querido, musculação resolve isso daqui. Agora, o que tá caído aí tá igual ficha na década de 90. Caiu e nunca mais voltou. Ah, vai te cacar. Vai te cacar. Vai te cacar você. Tá pra nascer homem, hein? Ah, eu mandei você sentar, você sentou. Mas, menina, eu tenho que sentar. Tu não pode me sentar. É sua mãe. É sua mãe. É sua mãe. Eu tenho que sentar, eu não sento, porque não levanta. O que é isso? O que é isso? E aí, beleza? Tudo bom? Eu não sei. Eu perdi a cabeça. Eu não queria ter tido essa atitude. Entende? Eu não quero ter um lar desarmônico. A gente toma aqui na sua casa. Aliás, por quê? Eu posso saber...